Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de moda e nós vamos começar, sabe por onde? A gente vai dar uma voltinha lá na Cláudia Martinez para ver todas as novidades, então sai daí. Começando o nosso programa de moda num lugar maravilhoso de moda aqui em Porto Alegre, que é a Cláudia Martinez. A Cláudia Martinez, gente, que trabalha com couros exóticos, com couro normal, que tem peças maravilhosas. E eu quero mostrar para vocês essa bolsa aqui. Com essa alça de pele de coelho, olhem que coisa mais linda, gente. E esse verde está maravilhoso, não é? A gente vai dar uma voltinha aqui na loja para eu mostrar para vocês algumas novidades. Não, olhem o que é esse sapato aqui. Se não é para morrer esse sapato vermelho. E como vocês podem ver, ó, marinho, vermelho e preto. Tem uma outra peça que eu me apaixonei, que é essa bolsa aqui de Pirarucu, que eu acho que ela tem um modelo bem clássico, bem tradicional, mas ela é uma bolsa bem despojada, que tu pode usar ela atravessada, tu pode usar ela na mão, tu pode usar ela como uma clutch grandona, que ela fica super, super bonita. Olhem aqui ela também em vermelho, gente. E a mini bag também tem, ó, que é super bacana. Bom, uma peça que me chamou a atenção quando eu entrei aqui na loja foi este conjunto aqui. Olhem que é a perfeição dessa bota, gente. Se não é maravilhosa. E olhem as bolsas. Essa aqui, ó, olha aqui. Olha que é isso aqui nesse tom rosé. Isso é uma cor que vem direto para o verão, então é um super investimento, como qualquer peça da Cláudia, que é maravilhosa. Bom, uma outra peça que eu quero mostrar para vocês é essa bolsinha aqui. Essa bolsinha aqui também achei maravilhosa. Olha que bolsa linda, gente. E ela tem uma cor super boa, ó, um tamanho maravilhoso. E combina também com qualquer coisa. Eu quero que vocês veem assim, ó, uma olhadinha na diversidade de produtos. E olhem o que são as bolsas em piton toa. Se não são escândalo de lindas. São bárbaras, não é? Olha o que é isso aqui. E esse aqui, ó, gente, ele tem também a versão em salto fino, para quem gosta. E a Cláudia Martinez, para quem não sabe, ela já está no mercado. Há mais de 20 anos. Então é muita experiência em piton, em coros exóticos. E eu quero nessa parte das botas, finalizar com essas duas aqui. São lendas! E esse tipo de bota é uma bota que a gente usa inverno e verão. E, para a gente finalizar, eu quero mostrar que aqui na Cláudia Martinez, nós temos couro também. Temos roupas de couro maravilhosas, em pelica. Essas roupas, todas estão com 20% de desconto, menos as peles. E sabem o que é que tem em liquidação? As sapatilhas. Olhem a quantidade de sapatilhas que estão em liquidação. E eu nem vou dizer o preço para vocês, para vocês irem até aqui, mas vale muito, muito, muito a pena. É a hora de comprar uma sapatilha bem bacana em piton, bem confortável, porque com uma sapatilha de piton a gente está sempre arrumada. E, claro, a Cláudia Martinez em seguida já está recebendo as novidades. E a Cláudia Martinez fica naquela galeriazinha onde tem o Saúde bem na frente do Anchieta. Ela tem um shoppingzinho de esquina com a Nilo Peçanha. Então, é nesse shopping de esquina, em frente ao Unicinos. E eu quero todo mundo aqui para conferir as novidades, para aproveitar as promoções e ter a certeza de estar comprando um produto de super, super qualidade. Hora de fino trato por aqui. E hoje, é claro, não tem como a gente não fazer um garipo nas liquidações. Vamos lá, então, porque está tudo com preço bom. Gente, assim, ó, é claro que a gente até poderia mostrar novidades, mas não adianta, porque com o clima, o que adianta, não é? É, Marcele, as pessoas não vão comprar roupa de verão, a gente gosta até de olhar para ver o que vai ser usado, mas ainda tem muito inverno pela frente. E a gente tem bastante peças na estação, né? Ah, muitas. Posso começar aqui com o garimpo? Vamos lá. Eu garimparia isso aqui, que eu adorei. Essa calça é linda demais, essa cor dela, né, Carmen? Não, essa cor é maravilhosa. Ela é muito boa. E essa aqui é um investimento, porque é uma cor que entra direto no verão, não é? E tu joga com quanta cor... Olha esse casaco, olha quantos tons tem nesse casaco, olha. Ele é um xadrez, né? Tu vê que ele tem um detalhezinho em couro aqui, na sala. Não, ele é uma graça esse casaco. Ele não é um casaco pesado. Não, mas ele é quentinho. Vamos falar preços? Vamos, soba. Assim, a gente continua com aquela promoção de... Progressiva. De... Progressiva, né? Tá, como é que são os descontos? Só para as pessoas poderem fazer os cálculos. É assim, ó. Três peças. Hum. Tu compra três peças e ganha uma. Tá. Tá? Tu compra cinco peças e ganha duas. Hum, muito bom isso. Tá bom, né? Tá ótimo. Então, assim, ó, eu vou dizer os preços. Sempre que tu ganha é de menos valor, né, Carmen? Essa aqui é de R$229,00. E o casaco é R$319,90. Os trechos aqui no prato já são muito bons, não é? Uma outra peça que eu adoro e que eu acho também super usável é essa camisa. Ela é uma gasa, essa camisa, gente, tá? Ela tem a choker aqui. Quem não gosta de usar a choker pode abrir, ó, e usar sem. Ela tem... Ela tem aberto aqui, mas ela tem um fechinho, ó. Maravilhosa. E esse aqui é o modelo também que é um investimento, não é? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Se a pessoa quiser levar essas três peças aqui, ela vai levar a calça de graça. Ela só vai pagar essas duas peças. Ah, que bom. Entendeu? Ótimo. E a camisa é R$299,00, gente. Tá. O que vamos pegar aqui? Agora tem muita festinha das meninas que vão debutar. E esse vestido é tão sóbrio, né? Então a gente pode mostrar esse vestido, que é muito lindo. Maravilhoso. Que é quanto? Esse aqui, gente, eu não lembro nada de cor, vamos ver. R$249,90. Bom, também. Pega um do lado de lá, Marcele. Vamos lá. Eu amo essa peça aqui. Ah, e eu sou apaixonada também por ela. Adoro ela. Olha aqui, gente. E olha que linda que fica com a calça que a gente mostrou. Linda mesmo, olha aqui. Olha só. Maravilhoso. Não, essa bomber é maravilhosa. E tu pode usar como blusa e como bomber. Também. Com certeza. Tu pode usar ela fechada como uma peça só. Quanto é essa bomber, Marcele? Essa bomber, R$299,90. Tá. Essa aqui é outra que eu adoro, gente. Ó. Com um detalhezinho no ombro aqui. Não, olha que linda, gente. A manga sino. Uma peça super fácil de tu jogar com vários looks também, pelos tons dela, né? R$249,00. Maravilhosa. Aqui, ó, gente. Esse aqui é um vestido que eu amo ele de paixão. Os tons deles. Olha como ele é lindo. Olha como ele é bonito atrás também, hein? Esse aqui também é ótimo pra botar com uma botinha, botar com um colete mais pesado. E quando começar a esquentar, tu joga com uma rasteirinha, joga com um vestido. Quanto é esse aqui, eu e Marcele? Esse aqui, gente, R$220,00. R$220,00. A tricô, a gente tá bem... A gente tá dando preço fechado, tá, gente? Preço fechado. Aí, esse tricô, vocês não têm noção que ele fica de lindo. Adoro esse tricô. Ele é muito lindo. Essa aplicação dele aqui é maravilhosa. Esse tricô, R$299,00. Viu que a gente tá só nesses tons aqui, eu acho? É, hoje a gente tá nos tons terrosos, né? Vamos mostrar também uma básica preta que todo mundo ama de paixão. Essa básica tem nessa cor também. Uma básica não tão básica. Quanto essa aqui? Essa aqui, gente, R$198,00. R$198,00. E esses coletivos que eu adoro, a gente tem preto e tem um bege mais clarinho, tá? Que é super fácil de jogar por cima de vestido, de calça, né? Bem levinho. R$239,00. Ele é todo de suede, gente. Ele é super gostoso de usar. Olha esse aqui. Essa aí faz três cores, né? Essa aqui é linda. Adoro ela também. Super legal, viu? Básica, ela tem um detalhe nas costas. Quanto essa, Marcele? Essa aqui, R$198,00. R$198,00. Sem falar nos calças jeans, não é? Que aqui a gente encontra gas. Bastante gas. Bana-bana. E assim, todas as calças jeans entram no desconto progressivo. A gente ainda tem grade de bastante jeans. Jeans flare, jeans skinny, cintura intermediária alta. Aqui na Finutrato é fácil de encontrar um jeans bem deslegais. É isso aí. Estamos esperando você aqui na Finutrato. Venha aproveitar as promoções. Porque as coisas mais lindas e os tamanhos ficam mais limitados. Se a gente vem muito tarde, não é, Marcele? Ah, é. Mas vale muito a pena, porque a Finutrato já tem um preço muito bom. Com a promoção, então, melhor ainda. E a Finutrato fica na Dom Pedro II. Quem desce, vocês sabiam que é Dom Pedro? Tem um pedacinho de rua na Plínio Brasil Milano? Pois é. A gente desce a Plínio. Dá aquela quebradinha em frente ao visualité. Número 1534. É só buzinar na frente. Não tem nenhuma identificação. Mas a gente buzina e as meninas abrem o portão. A gente consegue estacionar com toda tranquilidade. E fazer as compras assim. Aí sair feliz daqui. Hora de Uber aqui no programa. E se você veste do 44 ao 54, o seu lugar é aqui. Mas se você veste outros números, também o seu lugar é aqui. Porque a gente encontra algumas coisas, não é, Eliane? E hoje, as meninas querem que eu faça um garimpo na liquidação. Coisas que eu levaria pra minha casa. Isso mesmo. Pois é. Acho que levaria tudo. Mas então, já que tem que fazer garimpo... Isso. Vamos lá. Vamos ver. O que tu escolhe? O que eu escolhi? Minha primeira escolha é essa blusa cachequera aqui de seda. Que eu achei ela linda. Acho que ela tem tudo a ver com o que vai vir também pra ir. Não é? Então, acho que é um investimento super bacana. Quanto de desconto? 50%. 50%. E isso aqui, eu não sei se vocês estavam vendo. Eu estava vendo, assistindo os canais no YouTube. O cachequera. Cachequera. Muito em alta. Muito em alta. Super em alta. E ele favorece o colo. Ele deixa a gente com a cintura. Investe todo tipo de corpo. Não, isso aqui é lindo. Lindo de morrer. Bom, outra peça que eu escolhi, as gurias me conhecem, elas sabem que eu adoro peças desse tipo. E essa, Carmen, é uma vest-leg pra alta e pra mais baixinha, você serve até como um vestido. De vestido, é o que eu ia dizer. Tu pode botar também uma na água, não é? Fica bem bonita. Fica super bacana. Também adorei. Acho que é uma peça atemporal. Ah, eu vou tu falar em anágua. A gente tem anáguas tamanhos grandes, lindas. É? Bom, as calças, a gente sabe, essa aqui eu vou mostrar pras pessoas verem. Ah, essa é ótima. Que é uma das calças mais vendidas aqui da loja, não é, Eliane? E agora está em liquidação. Que cores, Lili? Só ficou marrom. Só marrom. Só marrom. Tem mais números, mas só ficou marrom. Bom, outra peça que eu adorei, que eu adoro esse tipo de estampa e esse corte foi essa aqui. É lindo. E tu viu que tecido gostoso? Parece assim, uma estampa de gravata, não é? Eu acho super bonito, acho fino, acho atemporal e nesse tom de marinho, assim, eu acho que a gente está chique quando vejo uma peça certa. E essa combinação do Marsala com o marinho, eu adoro também. Bom, uma outra peça que eu também levaria pra casa seria esse blazer bem cortado. Lembrando que as peças aqui da Uber, tu não vai encontrar uma peça que não tenha qualidade. Todas elas têm uma super qualidade, não é? A gente procura isso, né? Então, eu acho que é a hora de comprar. Olhem o que é o recorte desse, o corte, a modelagem desse blazer. E esse tem nessa cor, olha. Ai, olha que lindo. E tem um preto também, tem um de cada. Aliás, é um branco. Mas olha aqui, gente, o que é o corte desse blazer. Então, essa é uma coisa boa pra comprar também em liquidação. Porque não sai de moda nunca. Não, é verdade. Não é? E a gente tá sempre bem. Isso que eu gosto muito. Isso aí é uma veste leg também. Será que eu gosto muito dessas golas assim, meio bobas? E olha como ela é bonita. Aqui, ó, tem um buraquinho e tal. Ai, que interessante. Não fica. Ai, dá pra usar também ela assim, ó, mais coladinha. É. E deixar o buraquinho à mostra. É super bonita essa coisa. Eu gosto muito desse tom de verde garrafa. Ai, eu adoro ver, gente. Então, eu sou suspensa, né? Eu já tô com uma petonica aqui. Deixa eu ver. Essa calça também eu levaria. Achei ela chiquinha. E que pano é essa calça, gente? Olha só o que tem de alasdando. É uma malha, não é? É uma malha com um baixo de alasdando. E ela tem, ó, esse detalhe em corino. E olhem atrás dos bolsos. Ela é muito chique, essa calça. Ela é muito chique, muito alinhada. Isso aqui com uma camisa branca. Nossa, é super bonita. Deus do céu, né? Muito bonita. Bom, outra peça que eu levaria, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Esse vestidinho. É um vestidinho assim. E eu acho muito legal esse tipo de vestido, agora mesmo, nessa época, pra gente usar com bota. Botar com aqueles coletes pelo fake, que eu acho que fica muito bacana. Que as gurias têm aqui também. Acho até que a gente podia pegar um pra botar em cima. Vou pegar. Vamos pegar, Elie? Aham. Vou pegar aqui. Ó. Olha aqui, ó, gente. Eu acho que fica super bonito, cara. Olha que bacana, ó. Então, tu usa o leve com uma peça mais pesada, ou até também com uma jaqueta de corino, de couro. Uma jaqueta jeans, tem umas jaquetas bem bonitas. E depois ele vai direto pro verão. Direto pro verão. E é uma peça ampla, confortável. Ela faz mais ou menos aquele estilo borro chique. É, exatamente. Não é uma camisa jeans também, fica lindo. Fica lindo. Bom, essas duas aqui, eu fico na dúvida de qual as duas, então seriam as duas. Olha aí o que são essas camisas. Eu acho essa estampa linda. Eu acho chique. Não, e olhem que chique com a calça, gente. Calça é linda. Isso é uma coisa que também eu gosto muito e tá super em alta, que é o conjuntinho, não é? Olha que lindo. Esse é a camisa e esse aqui é tipo um parcazinho, olha. Olha o tamanho que vocês têm disso aqui, guria. Essas aí são únicas, meu amor. Essa aqui é um vestido de 46 e o parca também vestido de 44. Não, e uma peça aqui é longa, essa aqui, não é? Bom, outra que eu levaria, eu tô quase vencendo a arara toda, seria este aqui, esse xadrez. Os xadrezes continuam em alta. Esse aqui é um príncipe de Gales, não é? É um príncipe de Gales. Mas o príncipe de Gales é um clássico também, então é uma peça levinha pra gente colocar até num dia como hoje, não é, Eliane? E agora, Carla, eu queria que a gente mostrasse os ricos de giz, que sempre é um clássico. Tá, mas tem mais outras coisas que depois eu quero mostrar, Eliane. Olha aqui, gente, olha que bacana isso aqui. Tudo peça separado. Tudo peça separado. Ai, deixa eu ver essa saia. Olha que linda. Olha aqui. Olha que luxo. Olha que luxo. E olha ela com o blazer. E olha o blazer aqui, que bem cortado. Olha aqui, gente. Olha o que é esse blazer. É muito lindo. Tudo peça assim, ó. Tu imagina isso aqui com 50%? Isso é investimento. Antes de tu pegar, eu quero mostrar essa saia aqui em pitbull, que tem essa fenda na frente. Essa saia fica um amor de cor. Olha que linda, gente. Tá maravilhosa, né? O que mais que temos? Aí temos os tretos. Ai, esse vestido é muito bom mostrar. Olha aqui, ó. Esse aqui também traz um tom meio goiaba. Olha aqui, o que é essa listra do lado, gente? Não, esse vestido tá lindo? Não, esse vestido é lindo. Aqui tem esse vestido. Olha aqui, que amor a manga, Carmen. Esse vestido eu acho assim. Não, esse vestido tá um chave mesmo. 50%? 50%. Tô esperando o quê? Vem correndo aqui pra Uber. Tem muito mais coisas. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Como vocês podem ver, a gente viu só uma arária, mas tem muito mais. E já estão chegando novidades também, não é? Graças a Deus. Ah, lindo. Mas agora é hora de aproveitar a liquidação, porque ainda vem muito frio pela frente. É verdade. Que bom, né? A gente tá bem vestida. E aproveita e paga com 50% de desconto. Semana que vem a gente volta. Mentre la notte riaccende Le tante domande que vivono em mim. Ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita. Ma senza spiegarmi perché... E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto